Hum, cheirinho que tá bom. Gente, o Nelson tá perfumado hoje, hein, Nelson? Caprichou! Com alegria, porque a Sheila hoje tá fazendo uma promoção muito grande. Veja bem, você que comprou aquele piso de madeira, você que comprou o sofá, não tá queimando o seu piso de madeira, dá uma olhada nas suas cortinas. Veja, a Sheila cortina vai fazer em cinco pagamentos. Se você não puder vir até aqui, nós vamos até você, vamos levar o vendedor, vai ter álbum, vai ter uma... Sem cobrar nada. Sem nada. E vamos fazer em cinco pagamentos. Veja que beleza de cortina. Bom demais, quer ver? Vem cá, vamos começar mostrando essa aqui, olha. Essas cortinas são usadas pra colocar onde, normalmente? Essa cortina colocada com as moças, crianças, né? Uma cortina medindo R$2,50 por R$2,50, três pagamentos de R$80... De R$80. R$80. É isso mesmo, R$3,80. Arco-íris... Olha esse outro modelo, gente, arco-íris, que mimosa que tá essa, hein? R$1,80 por R$2, três pagamentos de R$50. R$3,50. Dá uma corrida pra cá, porque tem muitos outros modelos. É um varão, são R$2,50 por R$2,50, ela tem xantum, ela tem voal, tá especial, tá no varão. Três pagamentos de R$85. Veja que cortina bonita essa aqui. É uma cortina de renda, você vai pagar apenas R$40, três de R$40. R$2,80 por R$3. Por três, a medida dela. Essa última aqui que tá bonita. Essa aqui é romântica, por quatro, você vai pagar essa cortina bonita, R$2,80 por R$3, com babadinho, voal, completa, com varão, com tudo. Três pagamentos de R$130. R$50, tem muitos outros modelos aqui, olha, é direto da fábrica, a fábrica é logo aqui no fundo. E aí, como ele já disse, manda um orçamentista pra você sem cobrar nada na sua casa. Eu vou fazer cinco pagamentos, eu mando um orçamentista pra você. Abre sábado, abre domingo. No domingo, eles abrem das 10 às 19 horas, na Avenida João 23, 310, é Vila Formosa aqui, né? Vila Formosa. O telefone é? 271-9400, venha dar uma cara nova aqui na Cheira. Você vai levar a cortina em cinco pagamentos. Se você não puder vir, eu vou até a sua casa. E aí, vamos lá.